Vem resposta aí, preparem pra pagar o voto Vem resposta aí, tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Preparem pra pedir o voto Vem resposta aí, preparem pra marchar na terra Vem resposta aí, preparem o grito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória Tchau